Isso é Rodriguinho, ao vivo, é bem melhor, vem curtir o repertório mais atualizado da região Sem querer querendo eu te liguei, discurso sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa, mas já que atendeu me escuta Se passar de um minuto pode desligar Eu tô com saudades do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudades do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades da gente fazendo amor Isso é Rodriguinho, não confunda, é de Carpim na Pernambuco Pra toda a região Alô, Daniel, chão dos cons, tamo junto, parceiro Sem querer querendo eu te liguei, discurso sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa, mas já que atendeu me escuta Se passar de um minuto pode desligar Eu tô com saudades do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudades do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades da gente fazendo amor E o fone para contato é o 8995-1046 e leve esse show pra sua cidade Olá! Eu tô com saudades do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades do nosso beijo gostoso